Aproveita a mulher, se atraca no pote Se atraca no pote é essa, se atraca no pote é essa Se atraca no pote é essa, se atraca no pote é essa Tô tranquilão, tô sem stress Buceta pra caralho no bar de do pedestre Tô tranquilão, tô sem stress Buceta pra caralho no bar de do pedestre Tô tranquilão, tô tranquilão Se atraca no pote resa Che é regra no pote resa Se atraca no pote resa Che é regra no pote resa Tô tranquilão, tô sem stress Buceta pra caralho no baile do Bernays Tô tranquilão, tô sem stress Buceta pra caralho no baile do Bernays I have been down, down I have been down, down I have been down, down Buceta pra caralho no baile do Bernays Buceta pra caralho no baile do Bernays Esse é o Tchats SP Provo demais Não tem gente